Olá, boa tarde, estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do governo federal. O Ministério da Saúde vai aumentar o repasse de recursos e ampliar o acesso a medicamentos para doenças como asma, diabetes e hipertensão. O ministro Ricardo Barros anunciou agora há pouco que 100 milhões de reais que eram usados com custeio de unidades da rede própria do programa Farmácia Popular serão realocados para estados e municípios comprarem medicamentos de atenção básica. Com a mudança, a rede do Aqui Tem Farmácia Popular será ampliada em 18 municípios das regiões norte e nordeste do país. E mais de 2 mil agências da Caixa Econômica Federal vão abrir neste sábado para atender aos trabalhadores nascidos em setembro, outubro e novembro e que têm direito ao saque de contas inativas do FGTS. Por conta do feriado de Corpus Christi, o governo antecipou o saque para o dia 10 de junho. Um total de 11 bilhões de reais nessa fase. Na próxima semana, as agências da Caixa vão abrir duas horas mais cedo. Até agora, foram liberados quase 28 bilhões de reais em contas inativas. O anúncio foi feito pelo presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi. O nosso balanço é um balanço extremamente positivo, medida adotada pelo presidente Temer através da medida provisória já aprovada pelo Congresso, que ela vencia na semana passada e ela foi aprovada pelo Congresso Nacional, Câmara e Senado. Então, traz esse grande balanço aqui. Outras informações do nosso balanço, 299 milhões de acessos à página da Caixa, 8 milhões e 700 mil downloads, 5 milhões, quase 6 milhões de trabalhadores cadastraram o seu telefone celular. Isso é uma coisa fundamental para o trabalhador, porque a Caixa encaminha mensalmente ao trabalhador o depósito feito pelo empregador, a correção promovida pela Caixa em cima dos depósitos existentes e também o saldo total das contas que o trabalhador tenha. Então, isso para o trabalhador é muito importante, mas para a sociedade, de uma maneira geral, é transparência com relação aos recursos do Fundo de Garantia e dá também ao trabalhador a oportunidade de acompanhar se o seu empregador está fazendo os depósitos mensalmente na sua conta vinculada. Os 28 bilhões de reais liberados até agora em contas inativas do FGTS representam mais de 95% do total inicial previsto pelo governo. E os debates sobre a reforma da Previdência continuam. Desta vez, o encontro foi realizado pela Rádio CBN e a nossa equipe foi até lá acompanhar. Foi um encontro diferente dos anteriores, pelo menos no formato. Em um talk show mediado pela comentarista de economia Mara Luque, o secretário de Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, e a vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, Adriana Ibramante, debateram o projeto de reforma da Previdência. Marcelo Caetano e Adriana Ibramante também analisaram, explicaram e discordaram de pontos da proposta, como o fim do acúmulo de pensão e aposentadoria. Nós vemos na prática o quê? Um segurado hoje, uma pessoa que já recebe uma pensão e está contribuindo para se aposentar. Se a pensão dela já for superior ao salário mínimo e o valor da aposentadoria dela for maior do que o salário mínimo, ou mesmo até o limite do salário mínimo, pode parar de contribuir, porque se a reforma for aprovada, não vai poder acumular o benefício. A Previdência é muito mais que a aposentadoria, é um conjunto de riscos que a Previdência cobra. Então, a questão da pensão, tem também auxílio-doença, invalidez, maternidade. Então, nessa perspectiva, contribuir para a Previdência é fundamental e para a Previdência social tem um retorno muito maior do que a na privada. A cobrança de dívidas de devedores da Previdência também foi um dos temas levantados pela plateia. Foram 50 minutos de perguntas, respostas e discussão. Muitas dúvidas foram esclarecidas e o debate não se limitou ao auditório onde foi realizado. Ouvintes da Rádio CBN que acompanharam o programa em todo o Brasil, também tiveram a oportunidade de entender melhor a necessidade de se fazer a reforma da Previdência. É um tema muito caro para o Brasil tratar de Previdência social e a oportunidade de discutir esse tema com a população, trazendo perguntas pelo Facebook, pelas redes sociais, enriqueceu ainda mais esse debate com perguntas práticas do dia a dia e, na verdade, tirando as dúvidas das pessoas que têm tantos problemas e tantas dúvidas em relação a essa questão previdenciária. O que é importante ver? Necessita sim de uma reforma da Previdência no país. Isso é uma questão de Estado, não é uma questão de um governo em particular. E a gente necessita por questões estruturais. Não é por um momento de um governo A, B ou C que quer fazer isso, não. A estrutura demográfica do Brasil exige uma reforma da Previdência. Quem acompanhou o debate, seja pelo rádio ou pela plateia, aprovou a necessidade de debater a reforma da Previdência. Quando as pessoas estão bem formadas, elas conseguem ter uma opinião de fato sobre o que de verdade está acontecendo, não sobre paixões políticas ou filosofias partidárias que a gente está tendo muito hoje em dia. Falar de educação agora, começam hoje as inscrições para o programa Universidade para Todos. Para o segundo semestre deste ano, são 147 mil bolsas integrais e parciais em mais de mil instituições privadas de ensino superior. Os cursos com maior quantidade de bolsas ofertadas são Engenharia, Administração, Pedagogia e Direito. Para concorrer a bolsas do ProUni, é preciso ter tirado no mínimo 450 pontos e não ter zerado a redação no Enem de 2016. As inscrições terminam no dia 9 de junho e devem ser feitas pela internet. E nós ficamos por aqui, voltamos às 3 da tarde na nossa próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as nossas reportagens no YouTube. Toda a programação também está na internet. Uma boa tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho